E entre os dias 4 e 14 de setembro tem Expo Prudente 2015. A festa promete agitar o oeste paulista. A programação conta com shows, rodeio e neste ano várias empresas irão participar com estandes. O recinto Jacob Tozelo já está praticamente pronto para toda essa festa e a gente acompanha aqui. Se é para deixar tudo perfeito para a exposição agropecuária, melhor começar cedo os preparativos. E foi isso mesmo que os organizadores fizeram. Resultado, o recinto Jacob Tozelo já está com uma cara bem diferente dos anos anteriores. A começar pelo espaço onde é montada a arena. Na pista de provas só faltam alguns retoques. E nas baias, reformas para acomodar os animais. Esta parte foi feita especialmente para a exposição de ovinos. Toda a infraestrutura ganhou retoques que vão dar brilho especial nos 10 dias de festa. Além de toda a reforma que a gente já viu por aqui, essa estrutura recém construída, novinha em folha, vai servir para abrigar diversos tipos de eventos aqui no recinto de exposições. E ela está para ser inaugurada. O coquetel de lançamento da Expo 2015 foi a comemoração ideal para mostrar a novidade que agora é parte permanente desse lugar que atrai os olhares de toda a região. Na presença de autoridades e patrocinadores, o lançamento foi em grande estilo. Oportunidade para mostrar as atrações da festa, que completa 52 anos. Em 42ª exposição de animais de Presidente Prudente. 5 shows cobrados e 5 shows de graça. O pessoal vem, nós estamos desde, você pega do Lobete, do Pedro Paulo e do Alex, que é o sertanejo universitário mais novo. Você pega o Zael Nova e dispensa o comentário dele. E o mega show mais esperado do Jorge Mateu, na véspera do aniversário, que é um presente para o pessoal de Presidente Prudente. De 4 a 14 de setembro, a festa é do público. Dez dias recheados de diversão. Com shows de cantores consagrados, a animação estará garantida. E tem também o que não pode faltar, o rodeio. O pessoal de Prudente gosta e dá valor no que é bom. Tanto na parte de montaria em cavalo, na parte de montaria em boi, nas provas, nos leilões, no show. Então, esse ano é um sucesso total igual a Fotuzana. Vem para marcar realmente. Contagem regressiva para abrir os portões e receber o carinho dos visitantes. O planejamento, de olho nisso, deixou bem claro. A Expo Prudente 2015 promete. Na verdade, a gente tem aí uma obrigação de trabalhar para resgatar esse prestígio. Em 2010, a exposição estava bastante desacreditada, mas a gente conseguiu reverter. E a gente conseguiu dar credibilidade e motivação para todos aqueles que participam. Acredito que esse ano vai ser aí uma das melhores festas, talvez o início de uma nova era, nas exposições de Presidente Prudente. Vamos ter grandes novidades aí que as pessoas vão poder vir conferir. Música 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 Música